Oi, tô aqui com a Tânia e olha só o que aconteceu comigo, olha só, ó pessoal, perdi o salto da bota Então vamos atrás do meu salto Desculpe que eu tô sem salto Ciderela Moderna pede o salto, não sai assim Aí você chega, eu passei ali E você usa, ah tá, então não usa mais Eu vou ter que botar lá no sapateiro Que eu botei essa borracha embaixo pra não fazer barulho E acabei de perder o salto da minha bota Vamos lá, vamos procurar Não bastando Não, não bastando Ciderela Esse aqui eu tava procurando, né, vou botar no sapateiro Aí fui olhar De novo, ah, não acredito Olha isso Olha isso Tava assim, ó, é o salto da minha bota Olha isso, nem entendi Olha isso Olha o que aconteceu Ai, nossa Tô brava Olha, eu subindo aqui, achei o outro Olha Não sei Agora eu tô com a bota sem o salto Olha isso Tchau E aí